Eu busco agradar a Deus antes de agradar a mim mesmo. Quem faz o que quer serve ao diabo. Isso. Mas como é que você sabe o que é Deus que quer e não é você que quer e você fingiu que era Deus só pra fazer o que você quer? Eu escrevo no livro lá. Ele escreveu muito claramente o que ele quer de mim. Ele escreveu o 38... Sério? É. O que que tá escrito lá? É, mano, é o cara mais inteligente do Brasil, que tem um cake maior do que o de Einstein, comendo um cara Rindenburg e Melão. Você se olhou no espelho hoje de manhã, é isso? Não, porra, não, esse Rindenburg e Melão é um monstro, porra. O cara tá no Guinness Book. Você se olhou no espelho? Não, porra, é Rindenburg e Melão é o nome do cara. Qualquer discussão que você tiver com ele, você não consegue discutir nada. O cara só quer saber dos conceitos. Não, mas a verdadeira definição de tal coisa é essa. Você nunca chega no ponto, não é isso ou não? Ele é tão inteligente que ele fica burro. É difícil, porra. É impraticável. Você não consegue, porra, tipo assim, ele quer o conceito do negócio, não é isso ou não? Pra você definir o conceito operacional, já acabou a discussão, não é isso ou não? Mas eu ainda não consegui entender o travesti dando o cu no presídio. Eu quero entender essa cena. Calma aí. Pra uma mulher é muito mais fácil ser presa do que por um homem ficar no presídio pagando a... Voltando, você gosta de quê? Você pagaria pra ser só domizado? Você tá mandando só os clássicos aqui. É isso, mas se ele gosta de mulher, ele vai querer ficar preso com mulher. O travesti gosta de quê? Então ele quer ficar preso com quem? Acabou, não é simples moral, não. Simples. É simples. Não é simples, você entendeu? Não, para. O travesti quer dar pra homem. Você entendeu, Ledesma? Porra, tô postando stories do programa. Você gosta de atenção? Você gosta de chochota ou de pau? Não, calma aí, mas eu não sei se o travesti gosta de chochota ou pau. Não, eu tô te perguntando pra você. A gente já definiu na nossa última conversa da gente. Então, se você for pra um lugar que você corre risco de ser estuprado, você prefere um lugar que só tem mulher ou só tem homem? A gente já definiu na nossa última conversa que quem gosta de pica é... Veado. Mulher gosta... Mulher gosta de quê, bicho? Proteção. Segurança, né? Força. Segurança, que pode ser financeira, pode ser emocional e pode ser financeira, não é isso? Isso. A gente não concordou com isso da última vez ou não? Eu discordo. Você ainda acha que sua mulher ama você porque você é o maior comedor que ela conheceu? Eu discordo. No meu caso, sim. Eu acho que mulheres gostam de pica também. Gostam, mas não na mesma medida que nós gostamos de chochota. Eu acho que sim, elas largam a segurança em nome de uma bela pica. Você não vê mulher rica casando com o cara da Casa Bahia? Você vê mulheres milionárias dando para os piscineiros só por causa da pica. Mas casa com ele? O homem casa, isso que é a parada. Mas dá. Dá e se diverte. Trai o marido que dá segurança, inclusive. O que importa na vida é uma pica bonita. Não é segurança nem dinheiro. Mas se ela tiver que optar... Você tem uma. A sua é bonita. O quê? Se a sua for bonita, você tem tudo. Você tem dinheiro, segurança e dinheiro. Eu acho muito difícil. Eu queria ver qual cara, na situação de Sarah Winter, arranja um White Knight. O cara todo relaxado, gordo, derrotado, pobre e arranja um milionário que pega ele na sargenta e põe na cadeia. Uma mulher milionária. Aonde? Se for um cara derrotado. Não, eu não estou dizendo que a mulher não trai o marido. A mulher, você está me dizendo que ela trai o marido da segurança pela Rola. A Rola é só o plus. Eu quero que você me mostre um que escolheu. Que ela preferiu ir passageira por Rola. Que perdeu segurança física, emocional e financeira por Rola. O cara tem um mastro, né? É o cara tem um mastro. Um plus, até Rola. Ela gosta de Rola. A questão é se o objetivo da vida dela é Rola. O objetivo da vida da mulher, intuitivamente, é segurança física, emocional e financeira. E o do homem? Principalmente. Do homem é xoxota. Mas pode ter exceções. Vocês estavam conversando aqui no início. Tem gente que come defunto. Não tem gente que gosta de comer defunto? Essa é a regra ou é a exceção? A gente estava falando... E a do dog pill? Não, você mesmo mencionou. Ah, se me comei depois de me matar. Ah, tá, tá. Existe gente que gosta de comer defunto ou não? Tem gente que existe isso ou não? Tem, tem, tem. Mas é a regra ou é a exceção? É a exceção. Depende do lugar, né? Se for numa convenção de necrófilos, é a regra. E ML? ML. Mas, rapaz, eu comecei com o Júlio Lobo lá. Será que os caras que fazem o teste pra trabalhar no ML, o concurso, sei lá, os caras são... Deve ter mais um porcentagem de necrófilo que tem. Tem que passar por um psicotécnico. O DPT da Bahia teve que instituir... O órgão que eu trabalho, o Departamento de Polícia Técnica, teve que instituir um órgão de inteligência interna pra fazer a investigação dos caras, véi. Rapaz, eu já trabalhei em lugar que o cara foi preso em flagrante, o motorista, porque alugava arma pros vagabundos. Tipo assim, a regra, a regra, o cara, o cara tem que gostar de uma das três coisas pra trabalhar onde eu trabalho, não é isso? Arma, droga o defunto. Geralmente, aí, gostar de defunto não é só querer comer o defunto. Também pode ser ter um parente de funerária na família, né? O cara saber duas horas antes que as outras funerárias que tem um defunto e não sei onde dá dinheiro? Dá dinheiro isso ou não dá? Não entendi, como assim? Morreu seu filho em tal lugar, tá lá três horas tomando sol. Chega o cara da funerária lá e diz, rapaz, se você assinar comigo agora, eu lhe garanto que duas horas antes vai chegar o negócio aqui e vai diminuir a humilhação e aquele cachorro não vai comer o olho do seu filho. Você tem uma motivação alta pra fechar com o cara ou não? Certo. O quê? Eu tenho um contato lá, eu tenho um brother lá que eu lhe garanto, se você não quiser fechar comigo, vai chegar, mas vai ser dez horas da noite. Se você fechar comigo em duas horas, o Rabecão tá aqui. É, apenas três mil reais nesse Pix aqui. Tá, livre mercado. Empresa é melhor. Mas essa informação vale dinheiro ou não? Vale. Vale. É tudo vale dinheiro. Não, não é tudo. É, quase tudo. Informação vale dinheiro. Pique é grátis, véi. Você discorda, mas pique é grátis. Pique é grátis? Pique é grátis, véi. O Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade, não é isso? O que é o Lago de Fogo? E pro inferno é de graça? É, bom. Morrer é de graça? Se é autodestruição é de graça? Morrer não é de graça. Você deixa uma dívida pra... Pode pular aqui. Pra quem ficar vivo tem que pagar uma caralhada pra você é de graça. Pra você é de graça. Então é dinheiro pra caralho morrer. É, o Lago de Fogo tem um custo de oportunidade máximo, que você perde a salvação espiritual é eterna, né? Mas imediatamente é zero grátis, não é isso? Custo de oportunidade já é um conceito que a maioria das pessoas nem compreende, né? Sabe, a galera tem preferência temporal de peixe, né? O peixe esqueceu o que aconteceu três segundos atrás, não é isso? Estou identificando com esse peixe. Eu não estou entendendo nada, calma. Custo de oportunidade... Nós estamos falando sobre o quê? É, não sei também. É isso, é. Travessi, inferno... Você compreende preferência temporal esse conceito? Preferência temporal. É. Preferência temporal é uma característica da psicologia. Gosto por enquanto. Que determina mais o sucesso da pessoa do que a inteligência. Um cara com QI baixo, com a preferência temporal alta, provavelmente vai ser mais rico do que um cara com QI alto, a preferência temporal... Ele consegue se manter no mesmo objetivo por muito tempo, é isso? Exatamente. O cara consegue renunciar o presente pra ter mais no futuro. Tá vendo como é que eu seria um intérprete bom no flow? Exatamente. Você tem que me chamar lá. O quê? Já chamei. Já chamei ou não chamei? Chamou. Então. Tá, mas e aí... Onde vai o... Isso aí? Se você não consegue renunciar o presente pra ter mais no futuro, você não investir pra ter uma infraestrutura dessa aqui que você tem aqui, né? Tá. Você não ia se educar. Você não ia... Você não ia... Você ia ser um bicho, ia fazer o que tivesse com vontade. Todo mundo que tava na cadeia fez o que tava com vontade, né? Entendi. Tá. Sim, sim. É, segue a regra do diabo, o telema, né? Faça o que tu queres. Pois é, tudo da lei, né? O que importa é ser feliz, é a regra do diabo, né? Sim. Tá. Você sabe, Pai Nosso, Petri? Pai Nosso do Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Seja feita a vossa vontade, porque eu não tenho mais vontade, né? Isso. Eu não tenho mais vontade, eu renuncio à vontade de Deus. Eu faço o que for pra agradar a Deus. Foda-se o que eu quero, né? Isso. É o oposto de... O que importa é ser feliz, né? Peraí, então você segue o que Deus quer. Eu busco agradar a Deus antes de agradar a mim mesmo. Quem faz o que quer serve ao diabo. Isso. Mas como é que você sabe o que é Deus que quer e não é você que quer e você fingiu que era Deus só pra fazer o que você quer? Eu escrevo no livro lá, ele escreveu muito claramente o que ele quer de mim. Ele escreveu o 38... Sério? É. O que que tá escrito lá? Pra começar... Não, o que ele tá te perguntando é o seguinte, quando você faz uma coisa achando que é a vontade de Deus, como é que você sabe que não é só a sua vontade se camuflando de vontade de Deus? Porra, agora você tem que me traduzir também. É isso, não, mas... Pode começar que eu traduzi o que você falou. Como você sabe que você, em sua psicologia, não simulou, não é isso? Eu falo o que eu enganou assim mesmo. Porra, isso foi complicado, não foi não? Exato. Hein, Magnata? Não foi difícil isso que ele falou? Em três segundos, porra, uma coisa complexa de, ah, por que você não criou na sua cabeça uma simulação, não é isso ou não? É, difícil. Ah, ah... É... No Missário Novo, né, tem... Não sou digno, que tem em Mateus, né? Não sou digno que entreis em minha morada, mas uma palavra é o sere salvo. Todos nós sabemos que nós fazemos isso mesmo, né? Nós somos pecadores imundos, né? A salvação, ela é uma graça imerecida. Ninguém merece. Eu não sou, não. É perfeito? Eu só faço coisa certa. Nunca pecou. Nunca fui tchuteiro. Nunca fui. Quando alguém passa no trânsito de viadinho, você não tem vontade de responder o cara nada. Você diz, eu te amo, não é isso? Eu diz, eu te amo. O que é o que eu digo? Amo você. Eu mando um coraçãozinho para as pessoas estressadas no trânsito. Eu já vi uma vez, eu estava no carro com o Petri, o Petri dirigindo, ele fez alguma coisa assim que deixou... Isso é uma cagada, ó. Um motoqueiro puta, o motoqueiro voltou do lado, começou a gritar, o Petri falou assim, Perdão, cara, desculpa. Amo você. Amo você. Me perdoa, me perdoa, desculpa. Eu sou doente. E o cara bugou. O cara bugou. O cara que é brazuca, ele já está acostumado a barraca, ele achou que o Petri ia reagir com o barraco, o Petri falou, desculpa. E o cara ficou sem saber o que fazer. Estava no seguro, quer meu número? Ele só foi, sumiu no horizonte, assim, foi bonito, aquela moto sumiu, desapareceu. Ele não soube o que ele, desculpa. É um choque maior do que o cara mostrar a arma e o outro botar o AK-47 pra fora, né? O amor, ele é mais assustador do que a violência. O amor é mais chocante do que um AK-47. Você tenta praticar o amor? Ah, todo dia. Jesus. O amor, o amor livre. O que que eu tô fazendo? O que eles ensinam na USP? O que que eu tô fazendo aqui agora? Vamos transar todo mundo aqui. Eu tô me expondo, aumentando a probabilidade da minha família ser torturada até a morte, não é isso? Pra fazer pessoas receberem a mensagem, né? É, porque se o governo vai perseguir o Bitcoin em breve, já tá começando. Você viu o que aconteceu na Nigéria essa semana? Ele vai ser um dos primeiros, né? Você viu o que aconteceu na Nigéria essa semana? Prenderam os chinesinhos que o cara da Binance mandou pra lá. Dizem, o cara, 60 bilhões pela cabeça desses caras. Nem a mãe do cara não paga 60 bilhões por ele, né? Mas a Nigéria também é brincadeira, né? Não, os caras aumentaram. É a Nigéria, né? Que a moeda é naira. Os caras aumentam a base monetária em 50% ao ano. E chega o ministro na televisão pra dizer, a culpa é dos bitcoiners. Você conhece alguém que tem bitcoin? Aponte que a gente vai lá buscar ele, né? Eles não fizeram isso essa semana? Fizeram? Fizeram. Inclusive prenderam os empregados de corretoras que não fugiram do país. Aumentar a base monetária é o que? Imprimir dinheiro. O cara imprime dinheiro e depois diz que o cara que não quis ser solomizado que foi culpado. Tá. Então eles estão perseguindo quem tem bitcoin na Nigéria. É isso? É. Então, no Brasil eles estão inflando a base monetária, estão imprimindo pra caramba, ou seja, o valor de cada real vai diminuir e quem não quer ver o próprio dinheiro ser diluído, o valor do seu trabalho, do seu dinheiro ser diluído, compra bitcoin e aí o governo aponta. Esse cara é o PT. É o problema. Porque todo esquerdista do mundo odeia o judeu. É mentira isso? Aí eu não sei. O esquerdista ama judeu ou odeia o judeu? O esquerdista? Sim. Em regra. Comunista gosta de judeu? Ele odeia o judeu, não é isso? É. Não é o nazista. Ele gosta de outra pessoa ter mais riqueza do que ele? Não. Tá, isso não. Ele aceita legal o cara ser mais inteligente, mais rico do que ele? Isso é verdade. Hein? Comunista gosta de alguém ser rico, de alguém ter sucesso? Hein? Não. É o teste do judeu, o teste de Israel que eles chamam lá nos Estados Unidos. Ah, e até a bandeira da Palestina aqui, exatamente. Por que que todo esquerdista... Tem a de Israel e o dia da Jamaica aí também. É. E... Só pra não ser. É isso, mas... Ah, tem que explicar que tem a Israel, Jamaica, Jamaica é o mediador. Jamaica no meio pra unir os dois... E a maioria dos países islâmicos... Através da maconha. A maioria dos países islâmicos tem essas quatro cores que são dos cavaleiros do apocalipse, não é isso? Não é? As quatro cores dos cavaleiros, o cavaleiro... Não é isso? A menor ideia. O quê? A maioria dos países árabes, muçulmanos e árabes, não são essas cores da bandeira? Iraque, e aí como é que chama Irã? Mas os árabes não são os únicos que vão ficar vivos aí, porque eles ainda valorizam o homem, a família, a mulher de burca, a honra, o trabalho... Rapaz, Israel foi o único país que voltou, que caiu de 2.1 e voltou, não é isso? Eles recuperaram a fecundidade também. E o respeito ao Antigo Testamento é uma coisa superior ao desrespeito total a todos os livros, né? Agora, esse negócio... Mas tem parada gay em Israel, e aí? Esse negócio da gente identificar, islâmico com muçulmano, muçulmano com árabe não é muito correto. O maior país islâmico do mundo, o maior país islâmico do mundo é o Brasil. É Indonésia, porra. Indonésia? Indonésia é bom, né? Indonésia é árabe. Indonésia é bom. Indonésia é árabe. Tem Bali, Bali não é bom? É legal de ir pra Indonésia. A Indonésia é árabe? Não sei. Eu não sei. Tem 50% mais gente que o Brasil. O Paquistão, inclusive, é árabe. Já tem mais gente que o Brasil, não é isso? Bomba atômica a porra toda. Não são países que eles são islâmicos, mas não são árabes, não é isso? Marrocos é árabe. Não é? Tá na Península Arábica? Marrocos tá na Espanha, porra. São espanhóis. Não, tem incluído... Não, geograficamente eles não são árabes, mas eles são de religião islâmica. Inclusive, a região... Faz uma tradução simultânea aqui. A região que tem mais guerra no mundo nos últimos 30 anos é o Sahel, porque são governados por muçulmanos, mas eles ainda estão terminando de exterminar quem não é muçulmano, não é isso? Que é Mali, Níja, não sei o que, aquela faixa ali, né? Sim. Sudão, que eles estão exterminando a galera do Sudão do Sul. Eu só concordo. Que não tem nada a ver, é longe pra 4, 5 mil quilômetros da Península Arábica, não é isso? Sim. Mas, você vai pra onde? Agora, depois daqui almoçar... Não, 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 o quê? Não, quando você fugir do Brasil. Tem rumores de que você vai se picar. Daniel Fraga. Mas não fala onde, não. A maioria dos youtubers da Espanha mantém residência fiscal lá nos bolichitos, como é que entre a Espanha e a França, como é nome Andorra, não é isso? Aham. E a maioria dos youtubers da Austrália mantém residência fiscal em Balids, que é um esquema de 2, 3% também, flash tax, não é isso? E o cara vai pertinho e tal. Você vai meter essa? Depende do que eu for fazer pra ganhar dinheiro, né? Ah, você não precisa mais. Talvez eu faça, seja anjo aí, eu não posso ser anjo, se eu fizer um negócio de anjo de startup, eu tenho que estar em um lugar... Investe aqui, pô, investe um milhão aqui, quero trocar de estúdio. Bota uma milha aqui, o 381, por favor, nesse estúdio aqui. Alan, que hoje em dia tá sócio de porrada de startup, bicho, todo dia o cara aparece sendo sócio de um negócio diferente, meu co-autor lá, o cara tá... É pra não ser como é que o cara consegue ser sócio de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mudou de assunto. O que que é? Mudou de assunto, já? Não. O que que é? Investi aqui? Pediu pra investir aqui, já podia... É, mudou de assunto. Eu não vou investir em nada formal em ditadura de exceção, eu inclusive da outra vez expliquei que eu considero que quem faz isso é inferior ao próprio ditador, não é isso? Quem faz isso o quê? Investe em coisas formais que pagam imposto da ditadura. Porque se ele investir na gente, e a gente vai pagar imposto, quer dizer que ele tá dando... Eu tô dando dinheiro, ela é chamada de morais, eu tô dando dinheiro à Lula. Olha lá, olha lá. Entendi. Ali, eu tô dando dinheiro à Lula, eu não vou dar dinheiro à Lula. E se a gente só negar? Quê? Se a gente só negar? É, se você fizer isso em um outro país que não reconhece o Brasil como país e tal, pode ter conversa. Tem algum país que não reconhece o Brasil como país? Então, peraí. O Taiwan não reconhece o Brasil como país? Peraí, Taiwan não reconhece o Brasil como país? O Brasil reconhece o Taiwan? Tem embaixada brasileira em Taiwan? Não sei. Ele reconhece a China ou Taiwan? China. O Brasil? Tá. E Taiwan não reconhece o Brasil como país? É, tem um escritório de representação comercial aqui. Você não tem como fazer um pedido... Tá, calma aí. Tem países, inclusive, que se reconhecem, que reconhecem o outro, mas não tem acordo de extradição. Por exemplo, a Arábia Saudita. Você acha que os Estados Unidos consideram o Hamas um país legítimo com um líder? Eles consideram um terrorista. Esses países que a Rússia agora inventou lá, como é o nome do país que a Rússia inventou lá na Moldávia. Você acha que o Brasil reconhece um país desse, não é isso? Mas quem que não reconhece o Brasil como um país? Vários, dezenas. Além de Taiwan. Esse país que eu acabei de mencionar, como é o nome do país que a Rússia inventou... Você vai pra lá? Rapaz, eu poderia botar sede de empresa num lugar desse. Você não acha que é uma coisa interessante, não? Ah, entendi. Então você vai escolher... Pra eu investir na sua empresa, eu teria que ir lá? Você que tá me chamando pra ser seu empregado ou pra ser investidor? Que porra é essa? Calma aí. Tô te chamando pra ser meu chefe. Quero que você mande em mim. Calma aí. Então você vai botar o seu dinheiro num país que não reconhece o Brasil como um país, é isso? Ou em algum smart contra que estivesse fora do alcance de ditadores, não é isso? Entendi. Sim. Mas qual é o risco que tem de você ser perseguido? Rapaz, se eu investisse em negócios, tivesse sucesso, eu ia ter muito mais a perder, não é isso? A chance de qualquer um de nós que tá falando a verdade publicamente ser perseguido existe ou não? Monarca, eles não apenas tomaram o saldo bancário do cara, como apagaram a história do cara, apagaram o vídeo de 15 anos atrás, não é isso ou não? Aconteceu isso ou não é? É. Foi perseguido? Botaram pra fuder com o cara ou não botaram? Botaram. E você acha que esses opositores reais, essa galera que doou dinheiro pra Bolsonaro, você acha que essa galera que foi pra... Como é o nome da avenida aqui? Paulista. Paulista. Você acha que eles não tem lista de CPF de todo mundo? Tem. Pelo telefone, eu quero saber. Você acha que, em agregado, o governo abia a porta da NAMP, não pras operadoras, por favor, a listinha aqui do pessoal, não é isso? Você acha que eles não tem a lista? Você acha que não tem a lista do CPF de quem fez piques pra Bolsonaro? Esses dois caras na USP aqui, né? Minha mãe tá fodida. Teve dois caras na USP agora que disseram que não eram pardos, que os caras mesmo com nariz, com cabelo de pichainha porra toda... Pode pesquisar. Você acha que esses caras são lulistas que disseram que eles não eram pardos e botou pra fora de medicina? É retaliação por eles terem publicamente... Qualquer livro de primeiro... E, por isso, você acha que esses caras são lulistas?